Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um Feats X-Plane 11 Fiz o número 138, com a Kiko Boeing 737 Maxoico, cagou pra fazer um show saindo que o Rio de Janeiro Santos Comum conquistiam a Florianópolis Eu vou preparar a aeronave aqui porque se é pronto, é o fogo E esse é com Embarca as Pagazes E é isso ai porque a porta dos fungos esta aberta Me puxe daqui recebido comandante, me avise pelo menu quando estiver pronto Vamos iniciar com os passageiros agora Vamos lá Vamos lá Passacelos com fogo, gol. 7, 0, 1, 2, conquistindo a Florianópolis Conexões. Seu embarque está sendo realizado. Passacelos com fogo, gol. 7, 0, 1, 2, o seu embarque foi encerrado. Passacelos com fogo, gol. Passacelos com fogo, gol. Passacelos com fogo. Passacelos com fogo. Boa noite. Chegou o cadu e já está caminhando. O cadu e já está caminhando. Agora o rebocador. O cadu e já está caminhando. 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 Vamos lá. Galera, acho que você tem que pegar uma turbulência. Vamos lá. Estamos passando por uma turbulência. Vamos lá. 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 . 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 Tipulação, preparar para o pulso. 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 Vamos fazer aquele impulso polêmico. Só que não fui, não peguei eu. Não fui, não peguei eu. Não fui, não peguei eu. Amém. 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 Vou terminar esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou